oi pessoal que tinha aqui e sejam bem vindos a mais um vídeo da série higiene smartpack galera primeiro vídeo do ano e oi eu achei que ia pular e caiu oi seguinte gente hoje nós vamos finalmente fazer as quests do mecanismo né eu tô enrolando mas foi necessário precisávamos de fazer 128 ósmeo e ósmeo aqui galera a gente só consegue primeiramente processar não no industrial blast furnace então você vai colocar o ósmeo de ori mais um cocô que ele vai dar 2 ósmeo pra gente então com a quest precisamos de 2 pecs né 126 11 deu detect submit ou faltou eu completou aqui ó certinho 5 lute chest aí viva em vantagem galera uau abriu pra fazer um monte de máquinas de cuba com presença de chave crusher e é só fazer tudo fazer aqui metalúrgica infusa e ela era a primeira má básica máquina básica nem eu como só não sei se vai caber vou ter que expandir essas a fiação toda pra cá mas não tem problema acho que eu vou escondir pra cá galera seguinte vai ter barulho de foguete que estou gravando na véspera de ano novo na vida vai sair de 1º mas estou gravando no dia 30 último dia do ano então isso na verdade é o primeiro último vídeo do vídeo que estou gravando em 2000 e porquê estou gravando em 2018 isso é perigoso minha moto é muito cara você ficar droppando esse aqui é bug visual galera eu abri de novo ela vai sumir a deve fazer que assumir eu quero meu machado eu não sei porque cargas d'águas a tome que diz assim ele não tá quebrando tudo como deveria mas olha lá tem os blocos os blocos teimosos que se relutantes em sair né gente mas bora lá vamos fazer a nossa metalúrgica infusa achei que comecei hoje com a plaid mas não vai rolar não gente velho eu comecei a gravar e comecei a espirrar não tem jeito né infusa é mais fácil buscar por infusa infusa metalúrgica infusa aqui agora eu sei ó precisamos de iron osmium redstone e duas fornalhas e eu não peguei o metal o metal não peguei o iron cara tá com o output aqui é porque eu liguei a blast furnace pra fazer o dust porque o ozio galera se você triturar você só vai conseguir fazer ele na blast furnace aquele trombolho gigantão do esse aqui ó me se imaginei galera e isso aqui eu fiz em live tá galera então se você não segue na twitch tá na descrição no twitch eu achei também no twitch na game galera tô fazendo lives apenas na twitch e vídeos aqui pro youtube né então corre lá tá perdendo nossos nubadas ao vivo nossos reis né que às vezes eu chego que eu vou fazer isso não é que eu ver o corte onde ficado tipo assim sifu 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 mesmo né você sabe o que é né então aqui metalúrgica infusa nossa primeira máquina bom que dá pra fazer estilo e também o legal dela galera eu vou voltar mais uma ali é que eu posso fazer aquelas os circuitos dentro dela e nós temos uma droga eu não peguei ela aqui de volta que é braqueta que dá beleza vamos dar um detect submit né só voltar beleza já tá completa que a mão deus as duas do tchecheca porque nós vamos abrir aqui nós vamos fazer o esquema energy cube que a bateria para guardar energia nós vamos fazer o osmio compressor em ritmo chamber crusher e energize de smelter nessa que a fornalha dele o chame que é o crush aqui que eu duplico os minérios esquema que dá para quintuplicar com essa bodega aqui louco demais como disse anteriormente galera seguinte colocar o ósimo e redstone aqui ó tá vendo ele vai transformar esse ósimo num basic circuito contra o galerinha vantagem que eu não tenho que ficar quebrando o rubber mais né com ele tudo bem que eu gasto um pouquinho de ósimo mas com isso eu consigo fazer também o circuito avançado tech rebord então eles são compatíveis eu consigo fazer as coisinhas do tech rebord galera é muito bom isso então vamos aqui fazer nossa primeira máquina nosso energy chamber beleza aqui ó aqui eu já consigo substituir com basic circuito o problema está aqui aqui é este o case em galera olha o recife dela eu preciso de estilo plate de osmo dash circuito avançado do computador monitor isso aqui é qualquer tipo de tinta com alumínio e vidro vamos fazer isso aqui agora hora que então vamos fazer mais umas cinco case em que nós precisamos vamos fazer aqui uma computador monitor nós temos 13 será que vai ser suficiente eu preciso de dois não dá eu quero fazer cinco case em de do mecanismo tá aqui no meio nós vamos precisar do circuito de vans circuito eletrônico galera que eu vou mostrar uma coisa pra vocês aqui eu fiz mais uma indução smelter se eu colocar eita legão restone aqui do lado tá vendo tá zerado a gente vou colocar aqui ó tá vendo coloquei 10 é de stone ela vai processar essa aqui pra fazer em richman alói que é a melhor é vai fazer essa esse bichinho aqui ó rite de alói essa liga enriquecida quinta corrente stone mais iron na metanótica infuser e se eu colocar redstone e osmo e ele vai fazer pra mim o circuito control é o controle o circuito básico né se eu pegar um circuito básico colocar ele aqui bonito e colocar duas ligas enriquecidas do lado ele teoricamente tem ah tá mesmo um controle é um circuito avançado que equivale ao também o circuito avançado do tech e borne galera então isso aqui vai ajudar bastante ficar mais fácil do que fazer rubber tem que fazer os esqueminhas todos acho que fica mais tranquilo pra gente automatizar os créditos com esses circuitos aqui apesar de sair um pouquinho mais caro mas fica mais de boa né então bora aqui fazer steel case se o pleite computador e osmo dash vai faltar só o circuito avançado no meio mas que merda não vai dar não tem que ser esse ele não aceita o outro bonito ou louco velho vai ter que fazer a ele aceita aqui nesse reciclo vamos pegar aqui ó a mais você mais você e let's go vamos lá vamos lá agora sim fiz 7 beleza precisava de 5 apenas agora eu acredito que eu vou conseguir fazer isto 5 case nice e ela era case o case e vamos agora fazer as máquinas primeiramente e eu preciso mais redstone redstone agora é agora que a gente começa a ficar pobre dos recursos gente é agora que se minera não acho que já dá pra gente começar a fazer as coisas sem problemas eu já vi um monte de coisa que eu já vou ter que voltar melhor não é isso que eu não quero a câmera de enriquecimento você uma câmera uma só que é beleza câmera de enriquecimento nós vamos pegar um osmo compressor preciso de dois baldes vazio então vou fazer o crush que eu preciso de dois baldes cheios de lava na e se ele vai me devido ver os dois baldes vazio aí eu venho cá e falo que faço o ósimo compresso ok depois vamos fazer o crush combina e osmo compresso de timbers digital miner não beijos meio que o ferro e cadê negócio que eu quero fazer acho que são os dois que eu preciso a ósimo compresso e richmond chamber crusher energia de smelter vou fazer uma smelter energizada ela que eu consigo nesse aqui ó o meu team factory né tá vendo aqui ó só com vidro circuitos então vamos pegar dois vidranhos vidranhos pra gente eu deixei deixei vidro não tem vidro pra gente para eu deixei fazer um vídeo pra nós aqui sério que eu deixei já falei falei tô ficando louca vamos lá abre o likezinho né galera jogou o dia inteiro normal tem esse lequezinho bíblico factory ok nós temos aqui energia e vamos fazer agora o cube tá apesar do que ele está usando o vibrante capaço do ender i ou é quest vão fazer que dá uns herói despais que ó pra fazer isso já demora um pouquinho mais eu preciso de mexer o case de iron eu precisar de um tablet de energia tá vendo aqui ó a liga enriquecida aqui vou só pegar o gold que eu não tenho gold na mão aqui ó um dois três quatro cinco seis vou precisar de era de 12 não sei porque eu peguei carga as dagas eu peguei 16 mas tá valendo agora eu vi também que tá não tem redstone ali vou fazer um cubo não é um cubo mágico isso aqui não estaca isso não é legal tá ok te limpa aqui e agora vou fazer um cubo basicão na esse galera nós comprimos aqui então vamos lá detect é o base que need cube não sei se foi foi um osmio compressor básico um emitimento ember básico um desse básico e um desse básico um aqui tem mais coisa para fazer completo na progação de fara de visite eu posso refazer de 10 beleza eu vou todos são bem vindos eu quero ver se tem espaço para pegar esses itens de volta ou montar o nosso setup zinho aqui ó e o time eu posso galera melhorar essas máquinas como que melhor fazendo factory dela tá vendo que a base que ele tinha feito bem vai avançada nem o seguinte que olha tá vendo um slot só mas às vezes eu quero usar ele pra triturar os meus olheiros com uma quantidade e eu posso deixar ela fazer lá em uma transformar em fábrica né isso aqui galera que segue no fax já está cansado de saber disso né eu quero fazer o início chamber eu vou fazer factory só dela aqui ó basic factory depois conhece que eu posso melhorar ela para fazer a divância de entendeu só vou só tirar ela colocar e tem os melhores olha o que acontece com ela quando eu faço isso galera agora eu posso fazer três ao mesmo tempo muito mais de boelas muito mais easy pra gente eu fiquei de fazer mais cabos de energia e mexi mexi lá e esqueci de fazer olha isso olha isso quem vamos colocar o osmo compressor aqui vai ficar o cubo de energia do lado de cá assim só pagar uma energia extra pra gente aqui né não é coisa ele também dá pra carregar as coisas eu posso colocar aqui ele carrega pra minha também anatomic desassembler os itens de coisa que eu preciso ele carrega numa boa que ficou um vácuo depois eu pôr um baú e que eu faço aqui alguma outra máquina acho que tem alguma máquina que eu esqueci de fazer um time factory na verdade cadê a minha a minha negócia eu não fiz a a smelter é aqui colocar a smelter aqui do lado não você né muito bem eu não sei porque eu não tô conseguindo mais quebrar com a a a tome que desacendo essa aqui é o osmo compressor tá vendo cada um vai ser a finalidade gente no nosso decorrer aqui nós vamos precisar de aqui olha e por o cliente passar com a energia de esmelta também vou aproveitar vou pá que eu posso cozinhar a gente tem uma quantidade dela aqui ó tá vendo base esmelter basic factory esmelter né é lógico que quando deixa loupada ela quer fazer pedra vai de boa nossa eu não aguento esse barulho do mecanismo ela fica lente assim mesmo tá eu posso deixar que com split off que ela divide que é o split on que ela vai dividir o material e cada um no seu nem mas tá valendo galera vamos lá abrir os nossos é o antes acabou mecanismo pega aqui a clã plane plane ok e nós ficamos fazendo aqui os upgrades né galera porque seguinte esse barulho é com o upgrade que eu tiro então a gente faz os upgrades também para tirar essa zoeira da galera aí da gente né aper 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 ok os upgrades aqui nós temos um despede que nós temos que fazer ó a isso aqui quanto mais estava mais rápida fica máquina vou fazer mais quatro aqui e nós temos o o de mal falei né que é o de som para abafar o som tô fazendo alguns estilos aqui no próprio o esqueminha que acho que vai dar para fazer aqui ó estou fazendo de sonho e eu quero ver se vai diminuir o som né mesmo da máquina né galera aí outra coisa tá além de estar pedindo isso na quest né que são os upgrades né fazer quatro ah faltou quatro speed 4 energy upgrade melhorar a capacidade nós temos os basic tears então vou fazer mais um aqui que é o de energy upgrade choveu energy upgrade eu preciso de gold pó de ouro ok vou fazer pó de ouro aqui ó pode ouro quatro um dois três quatro gente a máquina para tudo contra vender aí ou é mecanismo é imersivo de dinheiro até que borne é porque nós vamos começar a mexer com o então conta o que não vou falar eu falando de mod técnico aí tá o salto tão crédito né e jogou que sabe vamos começar a conter uma expansão também então vai ter máquina para tudo quanto é gosto aqui a gente tem mod para tudo quanto é gosto que numa de pequena aqui vai lá fazer quatro voltou o voto vigi do upgrade que eu tenho que fazer mais em tem que fazer mais a e uma coisa ó joguei as redstone aqui que tem um segredzinho gente se eu jogar o bichinho aqui ó vamos por redstone aqui ele vai me dar essa plate de compressa de redstone e se eu jogar o metal de confuser tá zerado aqui ó não tem 10 redstone tá ok vou colocar mais um ó 20 redstone se eu colocar um compressa de redstone sem então um desse aqui dá 80 só peguei ele joga na ilícita então rende mais eu faço isso tanto com carvão quanto qualquer item que eu vou usar que na metal de infusão primeiro joga no metal no íntimo na câmara de enriquecimento para depois joga ele na metal de infusão vai render bem mais pra gente né que eu preciso com metal é para dar alói né acho que já vamos aproveitar então vão testar aqui os modos chefei upgrades aqui que faz cadê upgrades abre aba por favor isto coloca que eu pego speed tunque ele vai instalar nice suportou speed eu não posso colocar mais speed de vez eu vou colocar mais consigo colocar mais speed ó choveram nessa que eu tô colocando é naquela mesmo isso já tem speed aqui ó nas vão colocar ng upgrade eu tenho que dar o ó eu fiz uma coisa errada em deixa eu tirar aqui ó speed tira bem tira speed pra mim eu quero que tira como é que tira mesmo se pide tirar tira tira tirei tudo o que tem que dar o detect aqui senão vai dar merda já deu detect nele falta os ns de que você volta para cá para fazer estilo e beleza acho que já dá para fazer mais um ng upgrade ng upgrade no último que faltava isto beleza ng upgrade vamos lá agora já dá o detect ok beleza completando aqui vamos fazer o nosso testezinho aqui na velocidade né aqui que você está vou jogar mais a stone aí seja feliz vamos colocar speed upgrade ng speed coloquei 3 e coloquei 3 e coloco mais um a mesa de checar 3 speed upgrade então teoricamente que ela vai estar bem mais rápido olha tá vendo vamos colocar aqui agora o ng upgrade quer dizer que ela vai gastar ela vai colocar onde energia aumentar a capacidade dela de de guardar energia de 26 se eu colocar mais um aqui ela vai o chefe em crise de eficiência isto que ela 27 lá não era ela não mudou não o ato tá abrindo a mesa aumentou sim ela vai para 35 capacidade de estoque dela de energia bom demais né e vamos colocar agora o de mal fala né que é o de silêncio ver se ela vai ficar caladinha aí ó ao som diminuindo tá vendo galera então é com o mal que eu diminuo o barulho dele né desabilita na config mas o próprio mod se consegue colocar upgrade nele para ele ficar mais eficiente a gente consegue zerar o som dela aqui ó ah ele não instala ele tem um limite nem não foi beleza acabou o barulho você colocar quatro mafla mafling acaba o barulho da máquina galera então isso tem que fazer bastante aqui no seu esqueminha aqui para dar certo né e para fechar se lembra que eu fiz aqui na mão o pano essas máquinas aquela lita tier 1 né tem aqui para a gente fazer aqui os upgrade de tiers dela cadê esse aqui ó basic tiers tá elite tier advanced vamos fazer um avançado aqui vou precisar de mais elite de alói e mais advanced não é o avançado de isto deixa eu ver se eu consigo ver isso não vai faltar a madeira e mais alguns desses aqui ó então lá que eu tenho bastante vamos fazer aqui mais um desse aqui ó você e você aqui do lado beleza vamos pegar uma madeirinha aqui de boas eu acho que já vou conseguir fazer um advanced de que a nossa lembrando que a nossa eu peguei né a nossa elite me chamber tá basic então vou colocar aqui nela e essa agora ela virou elite galera ela já tem capacidade de três para cinco então consigo processar muito coisa muito mais coisas simultaneamente isso para processamento de minérios é excelente aí galera mas eu vou encerrando esse vídeo vou encerrando nada nós vamos abrir os nossos bichinhos deixa eu levar a verdade aqui para a gente poder pegar bastante coisa aqui agora nos nossos looks né espero que você não venha coisas zoas são as expectativas hoje nós abrimos várias coisas e eu esqueci de dar o último aqui né aqui ele vai me pedir para fazer um de cada de vansad tá mas isso que eu faço em off galera não tem novidade vamos abrir aqui ó os nossos esquemas que o vídeo já ficando maior do que eu pretendia fazer a primeira me deu o flux point tá infelizmente o fluxo atirou que adoro mas diz que está bem bugadinho aqui ó e é nossa vai ter que ir longe hein valeu vai virar tudo scrap depois ó porta caraca esse troll hein deixa eu sacar seu wood planks aqui você vai pra lá você vai pra lá vamos abrir mais um gargantulo redstone joguei muito craio desse aqui ó joguei um tantão dele vamos ver aqui mais diamante mais um monte de porcaria vou abrir os últimos aqui mais um lugar caraca agora tava bonzinho agora olha você vê não quanto gargantulo isso não deu nada né galera agora sim nós vamos deixar esse vídeo por aqui espero que vocês tenham gostado não esqueça de modificar que está na descrição e pj vem junto só colar e jogar com a gente aí valeu gente até a próxima fui tchau